Carteira 100% em Brasil, todos falam que é loucura. Não tem como fazer uma carteira no exterior com os mesmos princípios para diversificar? Ó, ter 100% em Brasil, todos falam que é loucura. Por que é loucura? E por que 100% em Brasil? Se tu tá investindo em dólar, tu tá investindo em veículos brasileiros, mas tu tá tendo a valorização da moeda americana, certo? Se tu quiser investir em veículos internacionais, tu pode. Se tu quiser investir em veículos brasileiros, tu pode. Mas o fato é que se as ações do Brasil caírem, se os fundos imobiliários no Brasil caírem, o dólar sobe. Historicamente é assim que acontece, tá? Se tem uma crise internacional, o ouro sobe, tu tá investindo em ouro. E tu pode estar investindo em ouro com exposição ao dólar. Então tu vai ganhar tanto a valorização do ouro quanto do dólar. Então não se trata, o método investidor sempre em alta, não se trata de investir só em Brasil, só focado em Brasil. Então, por isso que tu não precisa ter ativos do mercado estrangeiro. Porque se tu tiver ativos do mercado estrangeiro, o que vai acontecer? Tu vai estar simplesmente comprando com uma tentativa de diversificar mais, só que sem uma lei de raciocínio, sem um método por trás. Sem as correlações, que isso é muito importante sim. As correlações são que te garantem o resultado, entende? Então, poxa, preciso? Não. Na verdade, tem um grande discurso pra se ter investimentos fora, por quê? Porque isso é um diferencial. Por que um diferencial? Porque muita gente nos últimos anos começou a falar, poxa, sobre investimentos das mesmas formas. E aí é todo mundo, praticamente todo mundo, falando a mesma coisa. Então, pra diferenciação, opa, vamos falar agora sobre investimento em prata. Agora é legal prata. Agora é legal criptomoeda. Agora é legal mercado estrangeiro. E aí, na tentativa por oferecer mais produtos, se criam tendências, se criam modas que querem que as empresas vão pra ser as pioneiras, as primeiras nisso, tá?